E aí viajantes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Everton Viagens Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de acomodações Hotel e Hostel Vou falar sobre as características e diferenças E assim vai ser mais fácil de você definir para suas próximas viagens Qual acomodação tem mais a ver com o seu perfil de viajante A escolha da hospedagem é muito importante Antes mesmo de você pensar na localização, no valor Se tem café da manhã ou não tem Você precisa definir qual vai ser o tipo de acomodação que você vai querer ficar Para isso, você deve levar em consideração o quanto você está disposto a pagar E qual é o seu objetivo da viagem Escolher um tipo de hospedagem que não tem muito a ver com o objetivo da sua viagem Nem com o seu perfil de viajante Pode fazer com que a sua viagem não saia do jeito que você planejou O hotel é o tipo mais comum de acomodação Os hotéis normalmente são classificados em uma, duas, três estrelas Quanto mais próximo das cinco estrelas, mais chique e mais caro será o hotel O hotel é composto por quartos privativos Que podem conter uma, duas, três camas ou até mais O banheiro também é privativo O que significa que só terão acesso ao banheiro As pessoas que estão hospedadas juntas no mesmo quarto O banheiro costuma ficar dentro do próprio quarto E já conta com alguns utensílios básicos Como sabonete, shampoo, condicionador e toalhas de banho e de rosto E aí você não paga por nada disso Tudo está incluído no valor das diárias Dentro do quarto você encontra a TV, um guarda-roupa Você pode encontrar também um frigobar e um cofre Para você colocar os seus itens de maior valor E sobre o frigobar, uma observação Quando você entrar no seu quarto você vai ver com certeza ali Algumas coisas que já vão estar dentro do frigobar Como refrigerante, cerveja, alguma coisa para comer Todos esses itens não são gratuitos Você vai pagar pelo consumo Normalmente os hotéis colocam ali sobre o frigobar Um menu com os preços e relações dos itens Se você não encontrar essas informações ali no quarto Você pode entrar em contato com a recepção Para perguntar sobre os valores de cada item Não vai sair consumindo porque vai ser cobrado de você no final Se precisar de bercinho para o bebê, secador de cabelo Ferro de passar roupa, essas coisas Você vai precisar ver a disponibilidade desses itens Perguntando na recepção Ou até mesmo perguntando no momento que você estiver fazendo A reserva do hotel pela internet Alguns hotéis até colocam um telefone no quarto Para você poder se comunicar com a recepção Sem precisar ir até lá para fazer esses tipos de solicitações Alguns hotéis também podem conter áreas ali comuns Como bar, piscina, sauna e restaurante Alguns inclusive têm estacionamento próprio para os seus hóspedes E áreas específicas para fumantes Diariamente, ou a cada 2, 3 dias, por exemplo Vai ter alguém fazendo a limpeza do quarto Pode acontecer da limpeza ocorrer apenas Quando você, hóspede, sinalizar Que você quer que faça a limpeza no quarto Isso vai variar muito, tá? De hotel para hotel Mas esse serviço de quarto está incluído também nas diárias O que está incluído também nas diárias é o café da manhã Desde que, é claro, o hotel que você escolheu Ofereça esse tipo de serviço Gente, com relação ao café da manhã Pelo menos na maioria dos hotéis Você tem aquela mesa farta E você pode comer quantas vezes você quiser Você se serve Então é o momento ali de você aproveitar para comer bastante Para poder passear no decorrer do dia Então aproveite porque já está incluído nas suas diárias E normalmente tem muitas opções Tem para todos os gostos Então é uma refeição para você aproveitar bastante Fique ligado que existe um horário Para que esse café seja servido Eles informam isso logo que você chega no hotel Durante o seu check-in E falando em check-in É importante dizer Que todo hotel tem um horário de entrada dos hóspedes E também um horário limite de saída Isso vai variar de hotel para hotel Mas normalmente o check-in costuma acontecer A partir das 14 horas E o check-out até as 12 Até o meio-dia Tanto check-in quanto check-out São práticas muito comuns Em todos os tipos de acomodações Se você gosta desse tipo de assunto Se você gosta de planejar viagens E tem dúvidas Aqui tem muito vídeo já sobre Planejamento, roteiro Hospedagem como esse vídeo aqui Passagem aérea Bagagem Tem muitas dicas Então para você seguir Essas dicas Para poder acompanhar E ficar bem informado Para você planejar bem essas próximas viagens É só clicar aqui embaixo Em inscrever-se Para poder começar a acompanhar aqui o canal E sempre ser notificado Quando tiver vídeo novo Diferente do que muitos podem achar O hostel não é menos confortável que um hotel Nem é um ambiente todo largado, sujo, sem regras Os hostels são acomodações Que costumam ser mais econômicos, tá? Que os hotéis E lá a gente encontra quartos compartilhados Pode ser que você encontre um ou outro quarto privativo Mas no geral você tem mesmo quartos compartilhados Isto quer dizer Que você vai ficar no mesmo quarto Que outras pessoas Compartilhando também o mesmo banheiro O banheiro pode ficar dentro do próprio quarto Ou do lado de fora Se ficar do lado de fora Além dos seus colegas de quarto Os hóspedes que estão em outros quartos Também vão poder utilizar esse mesmo banheiro Sempre vai ter também alguém fazendo a faxina Desses banheiros Fiquem tranquilos Os quartos podem ser femininos Masculinos Ou mistos E o número de camas também varia bastante Você pode ficar no quarto com 4, 6, 10 camas Isso vai variando bastante Cada hóspede costuma ter um armário próprio Que não é muito grande Tá? Convenhamos Para você guardar seus pertences Embora você fique no ambiente com desconhecidos Não há registros frequentes De furtos ou coisas do tipo Eu mesmo nunca passei por isso Graças a Deus Alguns hostels também disponibilizam luminárias Ou tomadas particulares Para cada cama O que já facilita muito a nossa vida Assim não precisa que a gente fique disputando Com outras pessoas Um espaço para recarregar o celular Por exemplo Tem hostel que até coloca uma mini cortina nas camas Para você ter uma certa privacidade Eu acho que isso é bem legal Eu nunca fiquei num hostel assim Quanto à escolha da cama Isso é muito específico de hostel para hostel Alguns permitem que você escolha a cama Que você vai ficar Outros já te informam no check-in Qual é o número da sua cama No caso de você ter medo de altura E te colocarem na parte de cima de uma beliche Por exemplo Nada impede que você entre em contato com a recepção Para pedir a troca da cama Ou até mesmo do quarto As toalhas costumam ser cobradas à parte E não são todos os hostels Que oferecem gratuitamente o café da manhã Isso tudo você precisa confirmar É claro Quando você estiver reservando o seu hostel Uma coisa que eu acho bem legal dos hostels É a interação que você acaba tendo com outros viajantes E essa experiência é ainda mais interessante Se tratando de viagens para outros países Dá para conhecer muita gente de muitos lugares Só se hospedando em hostels Os próprios hostels costumam organizar atividades Para a interação dos hóspedes Essas atividades podem acontecer à tarde, à noite E você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura local E é claro, de trocar experiências com outras pessoas Já fiquei em hostels que tinham Noite da pizza, tarde do chocolate Caipirinha 0800 durante um determinado dia da semana Por ser um tipo de hospedagem Que teoricamente é mais voltada para um público mais jovem Muitos hostels também costumam ter um barzinho no último andar Com jacuzzi, com música um pouco mais alta Até um certo horário e tudo mais Se você curte esse tipo de experiência É bom ver quais são os atrativos que são oferecidos No hostel que você está querendo se hospedar Se eu deixei de comentar alguma característica importante Ou uma diferença marcante entre esses dois tipos de acomodações Coloca aqui embaixo para mim nos comentários, tá bom? E você, prefere qual tipo de hospedagem? O que te leva a preferir se hospedar em hotel ou em hostel? Comenta também aqui para mim, aqui embaixo Espero muito ter esclarecido como funciona mais ou menos os hotéis e os hostels Eu tenho, inclusive, uma playlist aqui no canal Só sobre hospedagem Eu vou deixar aqui na tela final e também aqui na descrição E para que eu faça mais vídeos assim Não deixe de se inscrever aqui no canal Temos vídeo novo toda semana aqui no canal, tá? Fique à vontade também para maratonar meus outros vídeos Já tem muito vídeo aqui que vai te ajudar a planejar as suas próximas viagens Então, por hoje é só Bora planejar para viajar? Tchau, gente! Até a próxima! Tchau, gente!